O encontro vai falar sobre a permanência dos estudantes indígenas na faculdade e eu acho um assunto muito importante para nós que estamos aqui na faculdade. Eu estou querendo levar a câmera para registrar algumas coisas, conversar com alguns estudantes. Está me encerrando o primeiro projeto com estudantes indígenas, pesquisadoras e pesquisadores da universidade, que foi financiado pela PAPESP desde que os estudantes regularmente começaram a entrar na universidade. A nossa primeira roda foi de expansão. Essa última roda é de recolhimento. Isso não significa fim, isso significa processo. A gente expande, a gente recolhe e segue junto. Porque, afinal, o que resulta de mais importante não é o que a gente publica, não é o que a gente apresenta como relatório para a PAPESP. é de fato a permanência de todos nós juntos nessa universidade que precisa ser transformada.